Olá, Eudiane, amigos do SBT Meio Dia, tudo bem com vocês? Nós já estamos em Júria Internacional para mais uma edição da Macarronada do Léo. Os portões já foram abertos, mais de 3 mil pessoas são esperadas dentro do P12 para o almoço oficial do Fulianópolis. A Macarronada do Léo, que nasceu em Baunero Camboriú, uma festa pequena para cerca de 200 pessoas, hoje deve bater seu recorde de público e também de qualidade. As atrações como o DJ André Maran, Henrique Fernandes e a nossa querida Diana Dias fazem parte deste elenco. A gente espera vocês de casa para mais um grande evento em Júria Internacional. Um forte abraço, tchau, tchau!